Nasci no país pobre Já comecei endividado Sem pedir nas freguês No primeiro aniversário Não teve festa nem presente No primeiro aniversário Não escolhi o meu presente Teve um golpe militar General pra presidente No primeiro aniversário Não escolhi o meu presente Era no lugar do horóscopo chinês Foi no lugar do horóscopo chinês Nasci no país duro Onde pobre não tem vez No primeiro aniversário Não escolhi o meu presente Nasci no país pobre Onde 63 Nasci no país duro Onde pobre não tem vez Nasci no país pobre Zafra de 63 Nasci no país de 63 Nasci no país de 63 Nasci no país de 64 Nasci no país de 64 Nasci no país de 64 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ela de mim não se lembra Meu Deus nem dela Vou me lembrar Casa de palha palhosa Se eu fosse fogo queimava Toda mulher ciumenta Se eu fosse a morte eu matava 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí